Oi gente, tudo bem? Daniel por aqui. Vim conversar com vocês a respeito de um assunto que pode ser polêmico, pode não ser polêmico, que é tendências de design. Tendências. Quando a gente chega no começo, assim, do ano, começo de 2020, às vezes no final do ano, a gente sempre tem uma enxurrada de blog, de vlog, de canal de YouTube, o X-Now, entre outros, assim, falando a respeito dessa coisa de tendências de design. Será que a gente deve seguir uma tendência de design? É bom pra gente ir atrás de uma onda de design? Será que realmente uma tendência, ou o que falam que é uma tendência, é uma tendência, ou não é uma tendência? Como é que uma coisa que começou hoje e dura uma semana, alguém já pode falar que é uma tendência? O que será que é isso? Então eu resolvi bater um papo com vocês agora aqui pra aproveitar também, enquanto ainda dá, como é que chama? Audiência, falar sobre esse assunto, porque daqui a pouco, depois do carnaval, aí não adianta mais falar disso, que já passaram as tendências, né? Porque as tendências são só no começo do ano que alguém fala qual que é a tendência. Bom, brincadeira, Zapata, a ideia é lógica que quando a gente fala de tendência, pra alguém fazer essa previsão do que é a tendência pro futuro, a gente só pode fazer isso olhando pro que aconteceu no último ano, o que aconteceu nos últimos dois anos, etc. Então a gente não pode simplesmente falar, opa, seguindo aqui a direção do vento, eu acho que a tendência é essa. Não é isso que é uma tendência. Então, na verdade, a gente fica olhando tudo o que aconteceu numa curva do passado, né? Pra saber quais desses eventos foram marcantes ou tiveram proporções grandes pra você distribuir esse evento depois, no próximo ano, no próximo ano, no próximo. Então algumas dessas tendências são coisas que são extremamente pontuais, é um negócio que dura, assim, é uma microtendência, né? Ela dura muito pouco tempo, ela não atinge um ponto, assim, de proporção grande, então não é que todo mundo segue aquilo, ou será que todo mundo tinha que seguir tudo? Enfim, então eu quero conversar um pouquinho a respeito disso. Eu trouxe pra fazer essa conversa alguns links, alguns sites que falam a respeito dessas tendências, falando tanto de retrospectiva quanto do que poderia ser coisas futuras. Algumas dessas coisas eu acho que tem mais sentido pra nossa cultura, pro nosso país, pro Brasil. Algumas dessas talvez não tenha tanto sentido hoje em dia. Talvez a gente tenha outras discussões ou a gente tenha outro aparato tecnológico pra gente discutir essas tendências. E essas tendências que eu capturei, essas coisas que eu quero conversar com vocês, elas atingem dois blocos. Atingem o bloco de experiência do usuário, então coisas que não tem nada a ver com a cor da tela de ninguém, ou se alguma coisa tem uma borde ou um chanfro, não tem nada a ver com isso, e algumas coisas que tem a ver com isso, então algumas tendências que são tendências de design visual. Então eu trouxe as duas coisas pra conversar. Eu vou tentar, enquanto eu converso com vocês, falar desses dois blocos, e depois dar algumas coisas que são visão geral minha também. todos os links que eu vou abrir aqui, tem 200 links abertos aqui na minha aba, aqui no Chrome, todos esses links eu vou colocar na descrição do vídeo, então depois vocês dão uma olhada também. E se vocês tiverem outros links, outros vídeos, ou algum outro conteúdo a respeito de tendência agora, ou que vocês acreditam que é tendência, ou que vocês não acreditam que é tendência, também coloca ali no comentário, pra gente também criar essa discussão e manter ali um, sei lá, o repertório ativo disso. Porque aí é complicado falar de tendência em janeiro, e depois você tem que falar de novo em fevereiro, março, abril, então eu vou falar também das coisas que a gente tem que observar. E por último, assim, disclaimer, não tem a ver com gosto, assim, o que eu selecionei. Então eu fiz uma busca, peguei alguns conteúdos que tem ali, então não é assim, é porque eu gosto do autor, ou isso ou aquilo, nem é isso, tá, gente? São conteúdos que eu achei que eram ricos, ou importantes pra gente conversar. Ah, e algumas coisas que parecem que são tendência, na verdade são a manifestação de uma tendência. Então às vezes a tendência, a gente trabalha com UX e com design, com design team que tá acostumado a dar um passo atrás, às vezes a gente tem que fazer um passo atrás pra se perguntar por que alguém tá falando que tem que usar degradê, por exemplo. Por que que falaram de degradê de novo? Aliás, tem que passar múltiplos passos atrás, será que eles não tão falando isso desde 2011? Então, vamos ver, né? Eu trouxe aqui algumas coisas, eu vou agora só compartilhar aqui a tela com vocês. E eu tô com saudade de vocês, como é que vocês estão? Estão indo bem nesse ano? Um monte de calor? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui, tá aparecendo pra vocês aqui, então, a minha tela. Aqui tem um monte de aba, tá vendo? Eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas, não vou falar de todas as abas com profundidade, porque senão eu ia ficar, tipo, horas aqui falando e eu não quero fazer um vídeo de horas. Então, aqui tem alguns e alguns lugares que eu peguei esses links de tendência, tá? Então, por exemplo, isso aqui é do Behance. Então, eu vou começar aqui, vou começar do começo. Então, esse aqui é o TopTal. O TopTal é aquela plataforma de, sei lá, contratação de freelancers do mundo inteiro, global, e que eles mantêm parte do tráfego deles, eu acho que, e da awareness da marca, né? Para as pessoas saberem a respeito da marca, eles mantêm esse blog que tem bastante conteúdo a respeito. Então, assim, é um negócio que é muito legal, tem bastante conteúdo aqui dentro. Aqui tem esse camarada aqui, Miclos Phillips, falando retrospectiva de 2019, lembra que eu comentei? Para a gente poder fazer essa... O que vai acontecer? Eu tenho que olhar para trás. Aliás, isso não é só para o design, ou só para o Exos, ou só para o Escambau. Isso é para qualquer coisa que tenha a ver com inovação. Eu tenho que olhar para trás para ver como que o comportamento das pessoas é, para depois eu poder começar a fazer a previsão de como poderia ser. Então, não adianta nada eu ser uma ilha sem olhar tudo o que está acontecendo à minha volta. Então, eu tenho sim que observar o que está acontecendo à minha volta para poder começar a fazer essa previsão do que tem para frente. Então, o camarada aqui está falando tal, N coisas, blá, blá, inglês, blá, blá, blá. E tem aqui falando o que é, então, uma tendência, de onde vem a tendência, o que é a tendência, se a gente tem que imitar as coisas, se isso é bom, eu vou falar no final, o fechamento aqui da conversa de hoje vai ser basicamente sobre isso. Então, algumas tendências, assim, ah, desenhos isométricos. Vocês viram bastante desenho isométrico em 2019? Eu vi bastante desenho isométrico. Então, eu vi tanto tutoriais de como você criar desenho isométrico. Isso agora é uma coisa de UI, tá, gente? Tem a ver com as ilustrações, comportam ou dão suporte para as experiências das pessoas, mas elas não são a experiência, tá? Então, provavelmente, se vocês perguntarem para um cliente normal, vocês viram desenhos isométricos? Eles vão falar, ah, o quê? Não, não vi nada, porque eu estava preocupado em clicar no botão para fazer a reserva de um assento no avião. Então, só para falar que tem coisas que a gente que é designer vê e que os outros não estão vendo, tá? Então, aqui está mostrando algumas coisas, alguns desenhos a respeito dessas tendências. E está aqui, ó. Uma tendência que rolou, tendência do ano, ilustrações em tudo quanto é lugar. Vocês viram ilustrações em tudo quanto é lugar? Eu vi ilustrações em tudo quanto é lugar. Eu vi ilustrações, e principalmente a ilustração em substituição da fotografia. Então, ao invés de botar a foto em uma pessoa, botamos ilustração. Isso é a tendência? Não. Isso é a manifestação de alguma coisa. Então, a manifestação da inclusão, da pluralidade de gênero, pluralidade sexual, pluralidade de raças, de religiões, etc., dentro das campanhas, faz com que as pessoas tivessem a ideia de substituir, às vezes, aquelas fotos que eram típicas, antigamente. Ah, vamos colocar todo mundo aqui, uma equipe grande, mas tem o checklist das pessoas que têm que fazer parte da foto. Então, eles substituíram isso por ilustrações agnósticas. Então, isso daí, na verdade, não começou essa discussão agora. Essa discussão tem pelo menos três anos, mas, de novo, a gente está discutindo isso porque é um acontecimento. Então, existem motivos que a gente tem que ver por trás de por que a gente substitui usar mais foto por mais ilustração. Por isso que eu falei, que a gente tem que ver o que é a tendência e não o que é a manifestação da tendência. Então, a gente tem aqui várias ilustrações em substituto de foto. Um parênteses, que eu não sei se vocês sabem, mas, às vezes, também, algumas empresas para um banco, por exemplo, para usar uma foto, ele paga uma franquia, vai, da foto, ele paga a licença da foto por um período. Então, você tem que pagar o ator, tem que pagar a licença de uso, fotógrafo, etc. E, às vezes, isso é mais caro do que usar uma ilustração. Então, às vezes, também essa tendência é... parece que é uma tendência, uau, adoramos, mas, às vezes, não é bem isso. Às vezes, também é economia. Esse tipo de ilustração aqui, que, nesse caso, ele está até se mexendo, virou uma praga. Então, assim, a gente começou a ver isso em tudo quanto é lugar. É super comum. Não estou dizendo que eu não uso nos trabalhos que a gente faz aqui na Wins, a gente usa também, mas é um negócio... Os clientes até pedem, ah, eu estava pensando nisso. Ele já manda lá uma concorrente ou não dizendo que tem esse tipo de ilustração. Então, virou, realmente, assim, uma super tendência. Todo mundo substituindo fotografias ali no começo para usar esse tipo de ilustração. eu acho ruim? Não, eu acho super legal, eu acho bonito, eu acho bacana. Você tem a possibilidade de fazer poses, que, às vezes, numa foto seria mais complicado comprar. Aqui, de novo, então, a união das duas coisas, está vendo? A tendência de usar esse design todo isométrico. Isométrico é um tipo de representação. Então, tem o autogonal, tem o isométrico, então, isso é uma representação de imagem. Normalmente, ela é desproporcional, não é igual a uma proporção real, blá, blá, blá. Então, está aqui, todos, ó, e o cara está mostrando que isso tem um monte de lugar, está vendo? Um monte de lugar o uso dessas coisas. Uma outra tendência que foi uma discussão enorme, enorme, enorme durante o ano, o uso de temas escuros, dark themes ou dark modes, às vezes nativos nos sistemas operacionais. Então, o Android tem direto, eu posso habilitar ele ficar em dark mode inteiro. Legal, que bacana que eu posso fazer. Ah, isso é bom, isso é mal? Então, tem uma coisa que é a tendência das pessoas ficarem mais tempo dentro dos celulares e isso fazer com que as baterias durem pouco. Para eu tentar economizar bateria, a proposta é usar alguma coisa que tenha telas que, sabe, você precisa ficar acendendo a tela, então, de repente, eu posso usar modos escuros porque ele tem economia de bateria. Isso daí, então, faz com que as pessoas se preocupem com, ah, eu queria fazer durar mais a bateria do celular dos meus usuários, dos meus clientes, etc. Às vezes, fabricando o celular para poder discutir que hora, nosso celular agora pode usar 12 horas por dia. mas, de novo, o problema é o que que causa, quem causou isso, quem é, se eu for caçar, quem é a tendência? A tendência é as pessoas ficarem muito tempo no celular, a bateria acabar, então, por isso, eu tenho que fazer uma interface que economize bateria do celular e optar pelo dark mode. Não é só porque é bonito, por exemplo, tanto que a gente usava prompt preto, antigamente, monitor de fósforo verde, sabe, ou então usava o DOS ou coisa assim e era tudo escuro e era uma coisa super de nerd, você falava, ah, o nerd aí usando o negócio e agora todo mundo virou nerd, todo mundo é o Neo do Matrix. Então, está aqui várias coisas, inclusive o YouTube, eu uso o meu YouTube em modo dark, eu uso tanto no desktop quanto no aplicativo, também para economizar bateria, mas também porque eu acho que aumenta, assim, tipo, eu vejo melhor as coisas porque destaca só o thumbnail, só os objetos. Mas várias interfaces procuraram fazer essa coisa de tentar criar esse modo dark, funciona para tudo, ele é perigoso porque vocês sabem, vocês são designers gráficos, por exemplo, quando a gente estuda fazer o negativo de qualquer coisa, a gente sabe que tem uma tendência da parte escura subir, assim, tipo o Drácula, não o Drácula podre do Netflix, o Drácula antigo, vir aquela sombra por cima da tipografia e fazer os tipos ficarem amassados, vai, por causa do que está escuro em volta, então às vezes aquele UI que ficava bom quando era, sei lá, preto no fundo branco, ele fica muito magro no branco no fundo preto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidados extras quando a gente faz essa interface escura porque não é só dar Ctrl I no Photoshop, não é isso, você tem outros cuidados para também você conseguir preservar a leitura, etc. Aliás, o pessoal do UI Lab tem vídeo falando sobre esses assuntos, então depois sigam o canal do pessoal lá, são os gêmeos mais lindos, mais lindos que tem por aqui, os machola maravilhosos. Então eu entro lá, depois eu boto o link lá também, me cobrem, porque se não está na minha lista eu vou esquecer. Outros aqui, minimalismo e maximalismo. Então minimalismo também é um... Na história até da arquitetura, do design, da arte, é você tirar tudo que é excesso e ficar só o mínimo, só o que é a quintessência de alguma coisa. Então qual é a quintessência de uma tela de login? Seu nome e um ok. Então vamos tirar todo o resto e focar só no que é a quintessência daquilo. Então minimalismo é tirar tudo que tem em volta e focar só naquilo. Então é legal e normalmente você reduz tudo. É também uma macro tendência. Aí é uma macro tendência tendência que não tem a ver com design, é uma macro tendência que tem a ver com várias discussões no mundo. Porque o capitalismo passou do grau do exagero, a gente poluiu o planeta, a gente ferrou tudo que tem na nossa volta, deu os canudinhos para a tartaruga comer, a gente ferrou a vida. Então também porque a gente é desesperado por ter muitas coisas. Veja o meu canal Coisa Brega, tem um texto andando aqui, outro texto aqui, meu Deus do céu, a quantidade de coisa que a gente põe nos lugares. Então como a tendência de você diminuir e reduzir isso nas nossas próprias vidas, ter casas menores, só ter o que precisa, eu só ando eu e a minha planta, então etc. Tem documentário disso no Netflix sobre minimalismo, etc. Então virou estilo de vida, então isso também foi aplicado no design. Então também às vezes para que o design fale e represente aquele usuário, a gente também às vezes tende em fazer designs mais minimalistas. Então de novo, eu estou falando isso e sempre procurando puxar o porquê lá atrás para a gente não sair fazendo só porque viu 10 vezes no dribble. Ah, vi 10 vezes no dribble, vou fazer também. Então não é isso, tá? Então assim, às vezes você tem lá no seu ambiente só uma cadeira. Então, e às vezes aquela cadeira é prominente, aquela cadeira pode ser famílica, aí você fala, uau, aí também já não é minimalista. Ter um, mas ter um exagerado não é. Olha aqui, é o contrário, tá vendo? É o oposto disso, que é você, aqui o X-NOW cheio de coisa pendurada. Então, por exemplo, assim, eu e o Rodrigo Lemes a gente não tem canais minimalistas. O Rodrigo tem um monte de luz piscando, eu tenho um monte de luz piscando, já o Andrei tem um canal mais minimalista. Então ele tem ali uma calma, que aqui vocês não vão encontrar essa calma, tá? O pessoal do EY Lab, os Machola Brothers, eles estão usando agora no canal também uma aparência mais minimalista, porque eles estão usando quase sem cenário, é só uma platona gigante de garagem que ficou lindo, ficou muito lindo. Então tá vendo, isso aqui é o exagero. Recomendação de leitura, Sintaxe da Linguagem Visual. Então vai falar sobre essas coisas, ele tem exemplos nas duas, depois eu pego ali, mas tem exemplos nas duas páginas pra gente ver isso daí. Essa aqui é nova, essa aqui eu achei muito legal. Neomorfismo. Neomorfismo, muito, muito, muito interessante. Então assim, a gente tinha o esquemorfismo como padrão nas interfaces, quando começou a entrar gente, gente como a gente, gente normal começou a usar computador, as pessoas, vou voltar um capítulo, as pessoas que usavam computadores eram técnicos, que usavam computador. Então o cara tinha um curso, tinha um bacharel, era um engenheiro, etc., ele usava computador. Aí a gente usava prompts, usava coisas que não importavam em ter muitas semelhanças com as coisas, porque quando o cara tava lá usando basic ou escrevendo, aquilo não parecia com nada que tinha no mundo, aqui era um código sendo escrito. quando começou a entrar pessoas não é mais para usar o computador, as pessoas precisaram usar metáforas pra explicar o que que tava acontecendo ali dentro. Várias metáforas a gente usa até hoje, são metáforas excelentes, tipo guardar as coisas numa pasta, uma super metáfora pra uma coisa que não está acontecendo num computador, porque não é assim que acontece, mas a metáfora é muito forte. Então a gente começou a usar representações do mundo real dentro das interfaces para ajudar as pessoas a terem reconhecimento do que tá acontecendo. Então isso daí foi um movimento muito grande que fez com que a gente tivesse lixeiras, degradês, botões com relevo, etc, 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 e que porque as pessoas já estavam habituadas com o que é uma calculadora, o que é um botão, o que é não sei o que, acabou sendo substituído por outras manifestações do design, como por exemplo o flat design, blá blá blá. Então a gente teve essa substituição e às vezes isso aí ferrou a experiência dos outros porque os outros não conseguiam reconhecer o que é o que. Eu não sei se isso aqui é um título, se isso é um botão, se isso aqui não é um botão, se isso aqui é uma varsa, às vezes tem uma baixa e volta das coisas, às vezes não tem, o gust button é igual o título, eu não sei mais o que está acontecendo aqui, então as pessoas eu acho que como uma contracultura disso, fizeram outros movimentos e um deles é esse tal do neomuffismo. Eu tenho outros posts sobre isso aqui, eu já vou falar já já, precisando também falar para sempre disso aqui. Mas então assim, são outros tipos de chanfros e relevos do Photoshop para fazer a mesma coisa. Mas brincadeira parte, assim, é um jeito de tentar trazer um pouco da tridimensionalidade do mundo real de volta para interfaces, o material design do Google já fazia um pouco disso, então você tem cards que estão flutuantes um em cima do outro, usando regras de eixo Z de profundidade para poder parecer que uma coisa está na frente da outra, então é um negócio interessante. Então isso aí continuou sendo feito, então ele não é nem lá nem cá, ele é um meio tamo das coisas, então é uma, mesmo de novo, uma contracultura daquilo. Esse objeto, por exemplo, aqui é super bonito, é lindo, não estou dizendo nem que não é bonito, mas esse relógio aqui é maravilhoso e na vida real ele não é assim, na vida real ele não tem essa sombra desse jeito ou só tem uma terra plana, então se a gente não sabe exatamente como ele é na vida real, mas na vida não real que a gente tem dentro do computador, isso aí fica um objeto bonito. Então ele de novo entra no minimalismo ali dentro de novo, porque ele quase não usa a cor, é um negócio meio assim, é elvética, sabe, uma coisa que tem uma cor rameira em cima de um padrão monocromático, fica lindo, e depois as pessoas, não sei se vocês sabem, mas acontece um movimento que vai e volta do mundo digital para o mundo físico, do mundo físico para o mundo digital, até que realmente não exista mais essa distinção. Então, vou fazer um parênteses aqui porque é interessante isso. Quando a gente começou a criar os primeiros tipos, as primeiras tipografias que pareciam um mundo digital, que simulavam o que você estava vendo no prompt, do seu DOS, do seu sei lá o quê, as pessoas começaram a usar isso também na mídia impresso para representar o que era digital. então há o logo do Atari, alguma coisa assim. Então essas coisas, o mundo digital se reaproveita do mundo físico e o mundo físico se reaproveita do mundo digital. Então assim, a gente daqui a pouco vai ver relógios que são assim para vender. Você fala, ué, mas por que ele tem aquela sombra? por que uma coisa que está no mundo tem que parecer uma coisa que era digital? Porque o reconhecimento é mútuo, então eu vou reconhecer uma coisa hoje no digital, eu vou procurar ela no mundo físico. A gente já viu isso porque tem vídeo de criança clicando em janela, tentando dar zoom em objeto, sabe? Porque, ué, mas clicando na TV, falam, ué, mas no meu tablet é assim, a galinha pintadinha que eu vejo aqui, eu faço, por que eu não posso fazer na vida? Então isso tudo vai e volta, vai e volta, vai e volta. É muito legal, é muito legal, ter os seus perigos, etc. Então aqui tem um monte de coisa, eu não vou ficar vendo só isso aqui porque senão vou só falar desse bagulho aqui e tem muitos outros, olha, eu já estou aqui 18 minutos falando com vocês. Aqui tem um outro do Webdesigner Depot, nossa, como eu via esse site no passado, quando eu era Webdesigner, era o todo dia eu entrava nesse cara aqui, que era o Webdesigner Depot. Então eu sempre, todo dia. E está aqui, esse aqui é o contrário, tendências que eu deveria não fazer mais, devia ter morrido, então também vai dar algum monte de coisa, usar aquelas fotos manjadas de banco de imagem, os bancos de imagem têm comprado imagens das pessoas normais, já que todo mundo vai ter um celular super ultra top, para tentar fazer com que o mundo seja, que a foto seja mais parecida também com o mundo e não aquele pessoal Mr. Shutter, todo mundo com a mesma cara, sabe? Então aqui algumas coisas, tentar, vamos tirar esses Hero Sliders das coisas, esses Sliders gigantes que tem e que o cara vai ser obrigado a desligar no mobile, por exemplo, etc, está vendo? Um monte dessas coisas assim, um monte, vamos tirar, vamos tirar o autoplay, vamos parar de ficar falando de regra de três cliques, então coisas que deveriam ter morrido, está vendo? Está tudo aqui. Não usar um scrolling para o lado errado, só para fazer graça, então está aqui um monte de exemplo de coisas que deveriam morrer. Eu, para mim, a de todas aqui que eu falo que, nossa, isso tinha que acabar, é esse negócio dos pop-up que você entra num site, qualquer coisa. O site é o melhor site do mundo, é o Medium, lá o Medium, nós designers, Medium, aí você entra lá, vem um paywall na sua cara, que tal pagar, que tal pagar, que tal não sei o quê? Então virou uma desgraça, isso aí realmente podia acabar. Vou falar depois de inteligência artificial e machine learning dentro desse contexto e por que isso aí pode ser um jeito de acabar com essas coisas. Então está aqui um monte, olha o Flash, deveria acabar, o Windows 7, essas coisas deveriam acabar. Então está aqui também tendências, tendências, tendências que deveriam parar. de novo os links eu vou deixar todos na descrição. Aqui tem o do Shutterstock, com esse negócio aqui que eu não sei que século que eu voltei aqui para ver esse marquee girando na tela aqui. Então está aqui tendências, 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 tendências. Aqui o Shutter, para quem não sabe, ele vem de imagem, então aqui são tendências de imagens e como que eles fazem isso? Eles calculam, porque eles pegam as imagens que eles mais venderam, o que mais saiu aqui, então eles vão falar do que mais saiu, imagens retrô, que busca que fizeram. O Google faz isso também, o Google, tipo, quais são as buscas, mais comuns do Google naquele ano. Isso aí representa uma massa de dados muito grande, mega tendência também, para a gente falar do que aconteceu, então quais foram os acontecimentos. Então está aqui, ocultismo, Sabrina, a bruxa, adoro aquela série, aquela série era a melhor. O jeito que eles usaram um clipe ao invés de trailer da terceira temporada, achei sensacional, vive o Netflix. Então está aqui, várias coisas, de novo, entra lá para ver, quais foram as imagens mais baixadas. Uau, que legal. Está aqui, do Behance. Mesma coisa, o Behance, ele vai lá e divide entre, quer ver? Acho que está mais para baixo. Ah, ele divide, está vendo? Coisas de UI, UX, eu queria até a tendência que parassem e falassem de UI, UX, ilustração, motion graphic, blá, blá, blá. Então, dark mode, que a gente falou agora há pouco, cores vibrantes. Mas não tinha uma tendência ali falando do minimalismo? Agora tem uma de cores vibrantes. entenderam o ponto desse monte de água? Está aqui? Então, assim, tendência vibrantes, ilustração, uso de ilustração está aqui. Você que é ilustrador, ganhou dinheiro em 2019, hein, ilustrador? É isso aí, cara. Gaste dinheiro depois comprando interface, tá bom? Obrigado. Storytelling. Nesse caso aqui, eu acho que o cara está falando da imagem que remete à experiência. Isso é muito legal. Então, a imagem que não é só a imagem de alguém usando uma coisa. A imagem que remete à experiência. Animações e microinterações animadas. Isso daí já está sendo falado faz uns dois, três anos também. Tem a ver com outra coisa que eu vou falar da evolução das ferramentas. Uso de vídeo. Funcionalidade. Funcionalidade. Funcionalidade como tem esse é de dar tapa na cara dos outros, né? Pelo amor de Deus. Isso é o mínimo que eu quero é que a coisa funcione. Atenção aos detalhes. Também. Dá soco na cara de quem não está tomando atenção aos detalhes. Mas, mas, mas tinha motivo. Tinha motivo para a gente não ter mais atenção aos detalhes. Esse motivo caiu. Vou falar já já. Gradientes. Gradientes todo ano, todo ano é um tipo de gradiente que é o gradiente padrão. O menos saturado, o mais saturado. O gradiente de duas cores. É o duotone, blá, 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 blá. Ilustrações, tal, texturas, blá, 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 blá. Isométrico, blá, blá, blá. Depois vocês pegam, veem, veem com calma. Vai ter bastante coisa aqui. Vou colocar o link de novo. Esse é o do Behance. Mais alguns outros artigos a respeito disso. UI UX Design Trends para 2020. Está aqui um monte. Olha que ilustração linda, 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 linda. Adoro essa textura na ilustração. Porque ela não é flat. Ela tem textura. Tem noise. Achei super legal. As cores super legais. De novo. Valor. Ó. Animações. Astonish. É tipo mega power. Uau, blá, blá. É uma palavrão que eu não posso falar. Super animações. Animações. Assimetria. Assimetria. E telas divididas. Isso aqui faz uns três anos também. Porque eu lembro de matéria do UI Lab falando isso aqui uns três, quatro anos atrás. Então, é que essas coisas... A tendência... Ela demora para ela ter vigor, sabe? Ah, gradientes de baixo low key não são tão fortes. Mas ali tinha um monte de gradiente forte. Esse não é tão forte. Hum, então... Amigos e amigas, e agora, né? Cadê? Cadê? Cores harmoniosas. Ah, hum, muito bom. Então... É... Escrita humana. Essa... Essa... Eu guardaria essa. Escrita humana como mega tendência. Escrita humana. Depois a gente fala disso. Escrita humana. Experiências misturadas entre on e off. Isso aí faz tempo que é falado. Beauty is back. Ah, beleza. Tá bom. Então tá bom. Tá aqui. Espaços em branco. Tá aqui. Tendências. Muito legal. Essa daqui pula. Esse é o que eu já falo. Mais um aqui. Looking at the future. Também, de novo, do top tal. Tendência de design pro futuro. Ética no design. Agora começou a chegar no nosso pedaço legal. Chegamos na parte do UX. Chegamos na parte que não tem a ver com a cor do gradiente. Vamos lá. Vou ler esse daqui um pouquinho. Vamos ver. Os clientes vão começar a se preocupar mais com a ética no design. Vão começar a se preocupar mais com a ética no design. Por várias, várias, várias razões. O Andrei tem puxado bastante esse assunto. Que é a questão de você usar dark patterns. E que deveria ter legislação em cima de dark patterns. Sim. Deveria ter. Igual tem legislação em cima de um horário que passa. Ou não passa. Ou não pode mais passar propaganda de cigarro. E de bebida. E escambau. Tem que ter, sim, uma política pras pessoas pararem de forçar as pessoas a comprar o que elas não querem comprar. Então, assim. A pessoa não quer comprar. Não queria. E daqui a pouco, quando você vê, você já comprou o negócio. E fala. Ah, mas eu nem percebi que eu tinha comprado aquilo. É malandragem. É malandragem. Malandragem só serve pra ganhar dinheiro, assim, a curto prazo. É igual você enganar os outros no Tinder. Entendeu? Você não vai casar com a pessoa enganando os outros ali. Então, é a mesma coisa ali na empresa. Não é esse o caso. Certo? Ah, deixa eu ver. Speed Readers. Ah, eu vi isso. Isso é muito legal. Uns negócios pra ler mais rápido. Porque tem tanta informação agora. Que tem umas coisas que fazem você ler. Você já viram isso? Você leu 600 palavras por segundo. Aí depois você morre. Tem um troço e morre. Não sei. Ah, vão embora essas coisas. É, eu tava falando agora há pouco que eu queria que fosse embora. Logos vão ser efêmeros. Hum. Hum, fale mais sobre isso. Isso é muito interessante. Esse logo ser temporal. Então, você poder trocar isso. Muito bom. Ah... BOTs. Adoro BOTs. Eu acho que vai ter bastante coisa de BOT. Tava falando da escrita. Vai ter bastante BOT. A inteligência artificial vai elevar a acessibilidade? Ou esse AI aqui é arquitetura de informação? Nunca dá pra saber, né? Porque AI quer dizer as duas coisas. Agora a gente se perde aqui porque não sabe mais o que é o que. Aqui. Então, esse AI aqui é inteligência artificial, não arquitetura de informação. Então, inteligência artificial. Guarda a palavra. De novo, segunda palavra pra vocês guardarem. Inteligência artificial. Escritas humanas. Inteligência artificial. Ética. Light modes em app pra consumir menos recursos. Isso já tem. Aplicativo de banco, Facebook, etc. Tem isso. Super botões que tão chorando. Pelo amor de Deus, alguém clica em mim. Nossa, tomara que essa tendência não pegue. Meu Deus do céu. Blue. O azul, de novo. O azul. Azul. Sei lá. Isso aí. Parem, parem com isso. Fontes que os usuários controlam, pro usuário querer saber a fonte que ele tem. Visualização de dado e infográfico. Isso aí, nossa, faz anos que é falado disso. Faz anos, anos, anos. Uma vez eu já gravei uma revista em 2010 a respeito disso. 2010, gente. Olha que lindas essas ilustrações. Ilustrações monocromáticas. Achei lindo. Achei lindo. Super lindo. Microcopy. De novo. Textos humanos. Textos humanos. Tá aqui. Textos humanos. Blá, 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 blá. Outro. Outro. Vem pra mais. Vem pra mais. Neomorfismo. Pera. Vou pular o neomorfismo. Mais uma. Cinco tendências de UX. Mais um. Vamos lá. Aí. Inteligência artificial. De novo, ó. Na minha mãozinha lá. Guarda. Inteligência artificial. Guarda. Business designer. Hã? Por quê? Business design. Tá bom. É relacionado à inteligência artificial. Design inclusivo. Tem a ver até com a primeira coisa que eu falei do negócio das ilustrações. Design. O que mais? Nossa, olha. Olha, falaram do livro Inmates Around the Asylum do Alan Cooper. Pra quem não gosta de ler, tendência devia ser ler, né? Em vez de ficar falando que vocês não vão ler, leia esse livro. Leia os livros. Mais informação, data, né? Data misturada com design. Integração de design com data. Muito bom. Profissionais especialistas. Muito bom. Guarda. Especialistas. Guarda. Essa palavra guarda. CX. CX é um termo também amplo pra coisas que... Despera de usuário acontece dentro do universo CX para alguns modelos de representação. O que os experts falam. De novo. Sem fricção pra impedível. Frictionless. Isso daqui era uma coisa que, assim, eu quero ter experiência que não tenho fricção. O que mais? Times de design. Hum. Tá crescendo. Times de design. Growth. Especialistas. Especialistas. Data não é a mesma coisa que insight. Guardem. Talento tem uma nova cara. Muito bem. E mais um, o último desse daqui. Esse daqui foi uma dica do Felipe. Vou até mostrar aqui daqui a pouco o link dele. O que que... Isso aqui são frases que alguns diretores de design falam a respeito do... Predições, né? Que chutam. Nostradamus para o futuro. Ah, blá, 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 blá. Não vou ler mais. Porque, ó. Tô há 29 minutos falando isso aqui. E eu vou pular agora pra outras coisas. O tal do neumafismo. Que eu falei agora há pouco. Aqui tem um artigo falando sobre ele. Ó, aqui de novo. Ah, você tem que pagar se você quiser ler isso aqui. Oi, trã. Em moda anônimo. Aqui. O Felipe, que é esse cara aqui. O Felipe Santana. Ele mora lá na Finlândia. Ele é muito gente boa. Adoro esse cara. Ele é muito gente boa. E ele tá colocando bastante conteúdo no Instagram dele sobre essa parte de UI. Então ele pôs um até ensinando como é que você faz esses efeitinhos aqui. Então tá aqui o artigo. É muito, 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 muito fofo. Fácil de fazer. Será que... E ele postou agora há pouco falando que isso aqui é a gente fazendo Photoshop, né? Era chanfro e relevo. Então tinha até um botão pra fazer essas coisas, né? Estamos ali. É isso. Ah, vou curtir. Pô, não curti? Vou curtir. Curti, Felipe. Desculpa. Eu achei que eu tinha curtido. Aqui, curtiram de novo. Então, todas essas tendências que são misturadas de UI com UX, a cara das coisas, blá, 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 elas têm duração. Têm duração. Então elas não são a tendência. Elas são manifestação da tendência. Então as coisas que têm menos duração, ou seja, que vão ficar repercutindo por anos e anos e anos, são mais faladas nesse artigo aqui, que é um artigo do Caio e do Fabrício. Tá vendo? Blá, 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 que é do UX Design Collective. Design pra era da pós-verdade. Essas são as macro-tendências. Então tomar o cuidado ético de você construir coisas levando em conta que as pessoas podem mentir. Então eu li hoje, acho que foi o Murilo do Quala Design, postou no LinkedIn falando, por exemplo, agora que você tem, que o Instagram talvez comece a bloquear um pouco mais imagens que sejam manipuladas. Pra ele saber que foi manipulada. Não acho que é manipular, tipo, as ilustrações que a gente coloca, mas talvez pro cara saber que você pôs uma imagem falsa, ou que pode ser um, atrair um comportamento através da mentira. Isso acontece pra caramba. Tá vendo? De novo, transparência no design. Ser mais design. Tomar cuidado, porque hoje em dia, por conta de algoritmos, de inteligência artificial muito, muito, muito avançados, a gente tem coisas muito loucas, como por exemplo o tal, tá vendo? Esse cara aqui que é o deepfake, que é você usar inteligência, algoritmos, computação neural, blá, 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 pra você fazer substituição de imagem. Então assim, os caras estão estudando muito, 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 muito esse tipo de coisa e vai ser muito perigoso. Porque no futuro, igual o filme Running Man ou Sobrevivente com Arnold Schwarzenegger, o filme deve ser de 84, 85, eles falavam disso, que era você substituir alguém pra fazer com que aquela pessoa fosse vítima da população, etc, através de manipulação de imagem, The Running Man ou Sobrevivente. Procura esse filme aí. 80 e pouco, hein? Schwarzenegger. Muito bom esse filme, eu adoro esse filme. Então, isso daí vai fazer ter repercussão em todas as indústrias, você poder fazer coisas falsas assim e vai transformar a gente numa geração de pessoas que não acreditam em nada. Microcomunidades. Microcomunidades, vocês sabem, vocês estão em um monte de grupo do WhatsApp. Tem o grupo do WhatsApp de iniciantes, o grupo de iniciantes de Limeira e região, o grupo de iniciantes de UI sem UX, o grupo de UX sem UI, o grupo da família, o grupo da família com todo mundo, menos você, porque sempre existe. Então, a gente tem esse monte de microcomunidades. Isso é muito bom porque a gente tem, ainda mais no Brasil, que é enorme, enorme, aqui não é a Europa. Então, assim, a gente tem num país só 200 países, a gente tem sim que valorizar microcomunidades. O que eu recebo de gente falando assim, ah, na minha cidade não tem curso, na minha cidade não tem vaga, na minha cidade, um monte de lugar. Agora, empresas de TI têm espalhado um monte de lugar e a gente precisa sim encontrar as nossas comunidades através de capítulos locais do UXGA, do XDA, etc., sei lá, um book club, qualquer coisa pra você descobrir qual é a sua microcomunidade. O Facebook tem apelado bastante pra fazer campanha a respeito de ter um grupo pra tudo. Eles fazem campanha na TV, em um monte de lugar, falando desse negócio, das microcomunidades dentro dos grupos. Igual tinha as comunidades do Irkut, vocês lembram? Eu adorava. Eu tinha uma comunidade chamada Daniel Só Compra Merda, Daniel Só Compra Porcaria, e uma chamada Homem Atalho, porque eu sabia muitos atalhos do Photoshop. Então tá aqui, várias coisas, várias coisas, várias, 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 é enorme, artigão, artigão, depois vale a pena, vou deixar o link pra vocês lerem. Tem alguns vídeos sobre isso, um vídeo muito legal do AJ and Smart falando sobre isso, um vídeo do Flux falando sobre isso, Design Trends, No Gradient Bullshit, sem porcarias, só falando de Gradiente, né, falei duas vezes aqui, e esse cara aqui falando também dessas tendências. Então tá aqui algumas coisas de tendência. Deixa eu ver se eu falei todas, acho que falei todos os links que estão aqui. Vou colocar depois todos pra vocês verem. Agora eu vou falar, assim, nos minutos finais aqui, um ponto de vista meu respeito. Só voltar para a câmera. Tchau. Tchau, Flux. Quando a gente vai lá e analisa um monte de coisa, como é que a gente faz pra você saber se uma coisa é uma tendência ou não, se ela vai acontecer ou não? Você vai pesquisar pra saber se aquilo é falado em vários lugares, e não só no seu micro-universo. Então você tá falando há quanto tempo disso, quantas pessoas falam, isso transcende o design, isso os POs falam, os PM falam, isso o dono de empresa fala, ou isso é uma coisa que só a gente fala, só jogador de videogame fala de Minecraft, por exemplo, que é uma coisa até que no vídeo do AJ Smart é falado. Então o Jonathan fala a respeito disso. Então, será que a gente, perseguindo ou olhando as coisas só dentro de um micro-universo, a gente vai saber o que tá acontecendo no mundo inteiro? Então a gente tem que tomar cuidado e ler as coisas que estão nas bordas. Isso é até uma frase do Steve Jobs, que as coisas da inovação não acontecem no miolo do furacão, elas acontecem nas coisas que estão na periferia do que tá acontecendo. Então na periferia as pessoas estavam mandando e-mail na década de 70. Então aí depois chegou pro mainstream. Agora a gente estuda, inclusive tem vezes, tem isso. Tem pessoas que são early adopters de tecnologia, tem pessoas que são beta testers ou alfas daquilo lá. Então tem pessoas que são alfa naquilo, tem pessoas que depois vão entrar e começar até virar mainstream. Até todo mundo usar alguma coisa. Então algumas coisas vão se destacar sim, provavelmente nesse ano e no outro. Eu digo isso acompanhando o que tem ali e também porque é uma discussão há bastante tempo. Então uma coisa que eu acho que vai acontecer e que vai, eu acho uma palavra péssima pra isso aí, mas eu acho que vai acontecer mesmo, é que realmente a gente vai ter o uso grande, grande, grande de inteligência artificial para favorecer o uso das coisas. Eu falo isso faz tempo também, já fiz palestra disso, acho que dois, três anos atrás. A gente fez um evento aqui em Campinas a respeito disso. Então como assim? Quando você fala de, ah, eu vou fazer uma interface pra alguém, uma interface ou uma experiência pra alguém e aquela experiência precisa ser customizada pra aquela pessoa, porque uma pessoa nunca mexeu num site de banco e ela vai pela primeira vez mexer num site de banco, a gente pode sim usar algoritmos que aprendem os tipos de usuário pra você não ter que se limitar a falar de uma persona, por exemplo. você fazer uma coisa que autogera personas baseadas em tipos de uso. Então ele autogera coisas, autogera conteúdo até, autogera tamanhos de botão ou texto de botão ou sei lá o que, não tô falando de teste A, B, tô falando de coisa que matematicamente acontece com o algoritmo. O algoritmo aprende com usuários de vários tipos, de várias fontes, de vários lugares que eles vieram e começa a construir interfaces ou pedaços de interface ou pedaços de texto para os usuários, ou diminuir ou facilitar a interface para os usuários. O videogame faz isso demais. Você tá jogando lá um joguinho Crush, você tá lá pulando no Crush, pá, é Crush, não é aquele que é uma raposa, não é aquele bicho, é aquele. E daqui a pouco você morre, morre, morre e ele bota uma vida lá, um babadu lá pra você pegar, porque ele sabe que você tá morrendo um monte e ele bota um negócio pra te ajudar. Então ele sabe que você tá tentando imprimir, fazendo um monte de coisas. Como assim, ele sabe? Ele sabe, gente. Os computadores sabem. Então o computador sabe que você tá tentando imprimir e ele vai lá e aumenta o tamanho do botão imprimir. Ele pinta o botão imprimir de azul, fala, ó, é imprimir o que você queria? Não tô falando que é pra usar o clipe do Word, vocês lembram do clipe? Que vem e falava assim, você tá tentando fazer um negrito? Mas uma versão inteligente do clipe do Word provavelmente vai acontecer ainda no mundo. Então a gente tem que orientar, sim, o nosso pensamento pra saber o que acontece a respeito de inteligência artificial e o que que isso vai representar pra gente como designer. Então isso vai mudar muita coisa, vai ter muita gente que se manda embora quem é designer por causa desse tipo de coisa. Então algoritmo, um monte de facilitação. Vocês querem ver um exemplo besta disso? Alguns aplicativos agora, figmas, etc, tem auto-animação. A auto-animação é inteligência de software. É um software tentando prever como você vai animar e animar. Igual o Flash fazia motion to win, shape to win. Vocês lembram? Fazia, ó, como é que chamava aquilo? Interpolação de movimento de forma. Então assim, a gente tem agora softwares fazendo essa interpolação. Ou seja, o software tá criando uma parte da animação sem a gente ter que criar. Isso é muito bom, porque isso aí faz com que o nosso trabalho ganhe velocidade. Então isso é uma tendência. Quando a gente tá falando das pessoas capricharem mais, e a gente viu vários exemplos de mais capricho, é, fazer um degradê mais bonito, ter mais tempo pra fazer lá um botãozinho, é também porque a gente ganhou tempo com as ferramentas. Então a ferramenta que antes a gente tinha que fazer um negócio que dá o maior trabalhão fazer 80 telas, agora daqui a pouco ela pode componentizar de uma forma mais inteligente. Isso é muito bom, porque sobra mais tempo pra gente fazer detalhe, pra fazer acabamento. Ao mesmo tempo, isso tira um monte de emprego, porque é um monte de gente que agora tava ali fazendo, é, ó, o seu trabalho é repetir o meu trabalho 10 vezes, a automatização, que é um tipo de inteligência, né? Fazer as coisas de maneira automática também subtrai emprego. Então assim, uau, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Então essas coisas a gente tem que perceber. Então, ó, uma tendência muito grande é essa tendência a ter a substituição de certos trabalhos, tanto nós quanto dos nossos usuários, por alguma ferramenta mais inteligente, que vai acontecer cada vez mais. Então cada vez mais. Desde um negócio que você pode tirar a foto do seu cartão de crédito, ele automaticamente cadastra o seu cartão, usando, por exemplo, o Samsung Pay, que faz isso, você tira a foto, ele transforma. Isso é muito legal, porque eu não tenho que digitar o dado, até você tirar uma foto de uma comanda da mesa de bar, e aquilo lá automaticamente reconhecer e falar, ó, 30 reais é do Daniel, 20 reais é da Flávia. Sabe? Então todas essas coisas são demonstrações do poder da tecnologia. Então, do poder da tecnologia. Então essa é uma tendência que a gente tem que realmente observar e que foi falado por muita gente. Uma outra tendência que a gente tem que observar é que tá ali, nas entrelinhas, é a tendência, sim, que porque certas coisas vão ser mais automáticas, vão ter mais espaço e o mercado vai precisar mais de gente especialista em certas coisas. Então o especialista em VR, isso daí é falado em vários vídeos, em vários lugares, em realidade aumentada, realidade mista, e coisas assim. Parece coisa de videogame, parece coisa do futuro, tal, mas quando teve, por exemplo, o fenômeno do Pokémon, aquele joguinho do Pokémon, isso já mostrou que as pessoas estão vendo o que é capaz de se fazer usando o celular. Então, por exemplo, no Google Maps, você poder misturar o mundo com o celular, por isso que eu falei que cada vez mais vai sumir essa barreira do que é digital, do que não é. Então é um negócio que é muito, 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 muito louco, e é muito legal a gente entender que essas coisas não vão acontecer agora porque a gente tem barreira tecnológica pra caramba no Brasil. Então é diferente do cara da EJ Smart falar ah, não, porque a Apple, não sei o que, cara, desculpa, não é todo mundo que tem um iPhone, cara, de 6 mil reais pra fazer e que tem ARKit, blá, blá, blá. Não é. As pessoas têm lá o J3, as pessoas têm celulares mais modestos no Brasil. Mas não quer dizer que esses celulares modestos não começam a fazer coisas que os celulares de 4 anos atrás não faziam. então essas coisas vão evoluindo. A velocidade da internet também. Então não é que aqui a gente tem 5G e bababá. Não tem. Não é todo lugar que tem internet. Vocês sabem, vocês devem ter morado em cidades que às vezes não tem internet de boa. Então, mas a gente tá aumentando isso. Então isso é muito legal. O Brasil é, assim, um fenômeno de uso de celular, vocês sabem. Assim, se eu não me engano, a gente é o segundo país que mais usa ou fica mais tempo na internet. A gente é retardado mesmo, né? Então a gente fica horas ali. Então a gente tem que observar, sim, que a maior parte da população tem o smartphone, mas não é o super smartphone top de linha. Mas que sim, conforme isso vai passando o tempo, as pessoas vão precisar de especialistas. Então não é hoje que precisa de um especialista. Precisa de quatro especialistas no Brasil. Mas daqui a pouco vão precisar de mil. E não tem. Porque todo mundo é, tipo, ficou amador, sabe? Parou de ler e ficou só vendo coisinha boba ali. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nessas tendências. Então eu vou deixar um monte de link porque eu já dei até 42 minutos. Acabou de virar aqui o reloginho. 42 minutos de um negócio que eu queria falar 20 minutos. Até parece. Então desculpa até ter falado bastante, mas eu falei assim, o mais rápido que eu pude. Tô até com a garganta seca. Pera aí. Ah, que delícia. Beber água é muito bom. Aliás, bebo bastante água porque tá muito calor. Então, assim, eu vou colocar o link de todas essas tendências, macro tendências, etc. Do ponto de vista do Daniel, o que eu diria para vocês, o que eu diria para vocês é do ponto de vista de UX, se atentem ao fato de que vocês vão poder contar, sim, com algoritmos mais inteligentes para resolver problemas. Problemas das empresas, vocês, como empresas, problemas dos usuários. Problemas da empresa, por exemplo, formas melhores de você encontrar informação a respeito de uma pesquisa que você fez. Então você pode usar inteligência de tagueamento para autotaguear coisas de pesquisa e o computador criar relacionamentos que vocês não estão vendo. Então essas coisas podem acontecer. Isso acontece. A gente trabalhou já em projetos do Ministério da Saúde com coisa feita para a Biblioteca Brasileira da Saúde que faz cruzamento de informação com múltipla pesquisa faz tempo, faz anos. Acho que é uma birela o projeto. Faz anos. Tem 15 anos esse projeto. Então, assim, a gente pode fazer cruzamento de informação e um monte de coisa e tudo isso é por causa de algoritmos. Então vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente a poder fazer mais pesquisa porque a gente vai ter companhia, robôs para ajudar a gente a fazer as coisas. Isso é muito, muito bom. Então estou assim. Vamos que esse é o caminho. Para a parte de design gráfico, aí eu vou falar o seguinte. Vocês vão ter clientes pedindo para fazer coisas. Vocês vão. Vocês têm que ter sempre a ética de saber se aquela coisa que o cliente está falando em termos visuais, se ela é relacionada ao projeto que a pessoa tem. Porque senão você não vai resolver o projeto de alguém que precisa vender um bom sapato que ele tem que mostrar a foto do sapato botando um sapato desenhado pelo Daniel pintado de verde que não tem nada a ver com o sapato. Mas vai ter gente que vai falar porque eu acho tão bonito, é tão bonito, mas resolve o problema dos outros. Se não resolve, não é para fazer. Então tomem cuidado sim com essas manifestações de design que acabam poluindo o mundo com um monte de coisa que tem baixa duração às vezes, baixa duração, que não é realmente uma tendência que você tem que estudar, puxar sempre para trás o passo para saber se é uma tendência e eu vou para matar contar uma história interessante a respeito de mimetismo. Então eu não sei quem conhece isso, mas acontece um fenômeno muito interessante com um monte de tipo de animal. Eu lembro que eu li isso e era uma criança super interessante e eu adorei essa ideia. A ideia é assim, você tem um sistema, um ecossistema, um sistema de vida, vida com borboletas, pássaros, cobras, etc., com um monte de bicho ali e você tem um tipo de borboleta que é venenosa. Aquele tipo de borboleta que é venenosa, ela tem a asinha dela com um trechinho vermelho ali e aí os pássaros quando comem aquela borboletinha venenosa eles morrem. Ah, morri, meu Deus, morri. Aí, conforme vai passando o tempo, os pássaros vão aprimorando a visão dele, passando bastante tempo, não é da semana pra outra, vai aprimorando a visão dele, começa a detectar melhor isso daí, começa a ficar mais malandro, fala, ó, não vou comer essa borboletinha não, essa borboletinha aí, todos os meus brotos que começam a ser borboletinha morreram, caíram duro e aí as borboletinhas começam a pulverizar de borboletinha que tem a asa vermelha. Aí um monte de borboletinha que não tem a asa vermelha que tava sendo comida pelas borboletinhas por um monte de fenômenos assim, esporádicos da seleção natural começa, opa, apareceu uma asinha vermelha em mim aqui e não me comeram. Como apareceu uma asinha vermelha e não me comeram, eu fui lá, me reproduzi, agora minhas irmãs todas têm uma asinha vermelha aqui e não fomos comidos. Uau, que legal, não fomos comidos e temos um monte de borboletinha agora com asinha vermelha eu não posso mais comer. Aí ele vai lá e come uma borboletinha que tem a asinha vermelha e não é mais venenosa, ele não morre mais, tal, tal, tal. Então daqui a pouco muda o jogo e agora ele pega blá, 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 blá. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Quando você começa a fazer todas as coisas serem iguais em termos de design, todas as coisas serem iguais, se tudo vira um grande normal, tudo vira um grande normal, todos os usuários também evoluem junto com as coisas. O normal pra cima e o normal pra baixo. Então toda vez que você fala assim eu vou seguir as tendências agora e vou sair fazendo igual, você tá tirando uma das coisas que o designer precisa que é chamar a atenção pra si. Então eu preciso chamar a atenção. Vou deixar até um link pra um TED a respeito disso. Se você não chamar a atenção que a primeira coisa do designer é eu preciso chamar a atenção eu preciso que alguém veja aquilo, alguém perceba a minha interface, alguém perceba o meu botão. Se todos os botões forem vermelhos numa página nenhum botão é vermelho. Entendeu? Então a gente tem que aprender sim a ver o que são essas manifestações que acontecem, entender quais fazem sentido pro nosso trabalho, quais não fazem sentido, não sair usando só porque todo mundo tá usando. Porque se todo mundo, todo mundo tá usando é a mesma coisa que ninguém estar usando. Então a gente tem que tomar o maior cuidado do mundo pra isso. Então lembra sempre dessa história. Se você ficar fazendo tudo igual a todo mundo tá fazendo, você não é mais visto. Seu produto não é mais visto. Seu produto passa a ser um normal, invisível, que às vezes isso é bom e às vezes não é. Basicamente é isso. Deixa eu botar aqui pra uma tela final. vão aparecer uns videozinhos aqui do lado. Aparecem uns vídeos aqui quando eu lembro de colocar uns cards de vídeo. É desse lado, é desse lado aqui assim. Lembra de curtir também o canal, de dar um like ali e de comentar. Eu sei que ninguém tá vendo porque tem 47 minutos de vídeo aqui, ninguém viu esse vídeo. Mas caso você tenha visto em várias partes, etc., coloca ali. Pô, eu vi até o final e escreve boboletinha vermelha pra eu saber que você viu isso aqui até o final. É isso, obrigado, compartilhem e feliz 2020 para todos. Tchau!